E aí gamers, como estão? Aqui é o Barbecue de volta à nossa maratona The Evil 10 Mais uma vez nesse jogo Gravando continuadamente daquele episódio Né, agora eu já fiz um backup Parece que deu tela azul para o Sebastian Então vamos prosseguir aqui Quem estiver gostando aí da maratona Quem estiver gostando do meu canal Do meu jeito de ser, do meu jeito de falar Por favor, deixe um like Você perdeu tudo Seu fracasso recuperado levou em nação Ele levou o desespero E o desespero levou a autodestruição Ah meu Deus É o padre velho Tomara que ele seja amigo Você é sua própria filha Meu Deus Você não acreditou na sua esposa Você se recusou a ver É tudo culpa sua Você é um fracasso Sua filha está perdida por sua causa Você não conseguiu salvá-la Você conseguiu a chave para aliviar seu planeta Que da hora velho Nossa Quem é você? O que quer comigo? Nossa, eu curto essas coisas de... Tá ligado? Não sei como que chama isso Mas é satisfatório ver Todas essas pecinhas assim Mano, é muito gostoso de ver isso Eu não sei se vocês sentem a mesma coisa que eu Mas eu sou estranho Eu sempre fui estranho Minha mãe sempre falou Que eu era estranho Bom, a nossa filha agora está com a nossa esposa Que a gente descobriu que está viva Você não pode mudar seu passado Só pode aceitá-lo Vá em direção a ele Não o evite Aqui acho que é o Sebastian tendo as dúvidas Será que ela está viva mesmo? É a Lily É a Lily Ah, não era a parede Ah, não era a parede Senhor Ah Pega Não Olê Uhul Eu acho que eu vou ter que pegar 12, mano Esses caras Mano, isso aqui parece Aqueles bichos do Dark Souls, mano Aí, morreu Sai fora Sai Tá pegando fogo, bicho Ah, mano Como assim? Usa o kit médico Usa logo Tá bom Parece os bichão do Dark Souls Ah, bugou aí, otário Tu bugaste? Foi Acabou Acabou, acabou Não Nossa, graças a Deus que eu Que eu carrego um vasilhame de vidro Junto comigo Eita Os bichos bugam ali, mano Que merda Ainda bem que eu trago uma caixa de engradado No bolso Ok Isso aqui eu já vi no... Aquele jogo lá, como chama? Estefano me desafiou Se tornou uma pedra no sapato Ah, ele era chato mesmo Uma pedra que você removeu Ou nisso Você será recompensado Muito bem, cadê? Estefano? Esse cara conhecia ele Tá tudo interligado Sebastiano 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 Eu conheço uma mulher Que chama Sebastiana Um abraço pra ela Inclusive Só que eu acho Muito duvidoso Que ela esteja assistindo Este vídeo Mano, matamos os bichos Os bichos lá do Do Dark Souls Eu não vou entrar aqui Porque não tem interesses Em propagandas Adicionais Que lugar é esse, velho? Olha, tem uns Negócios ali Tem outros negócios ali E tem um testículo ali Operar Trancado Deve ter um mecanismo Pra abrir Sério, Sebastiano Como você chegou Nessa conclusão? Será que o mecanismo É AQUELE? Nossa, que nojo Essa planta aqui É pra pegar também Eu passei reto Passei retinho Dela Então o bagulho aqui Solta tripa E as estátuas Aqui tá tudo As tripas, velho Tá ok Tá beleza Tá bonito Tá bacana Tá Então vamos começar Eita Pega Ah, eu vou ter que Decorar Qual que é aquele Símbolo Maldito Eu não lembro De cabeça Sai daí Vou ter que Começar desse Ah, ele gira o outro Lá também Sai Esse aqui Agora Não Tá de ponta cabeça Não Ah, tem a opção De girar só esse Tá, então A gente vai ter que Voltar Mais uma Aí Agora a gente Vira aquele lá Negócio chato Mano Por favor Odeio Puzzles Aí Agora só falta Esse aqui Só faltava Tá tudo De ponta cabeça Aí Eu me mato Ai, velho Era pro outro lado Ainda bem que eu tô tomando um pitú Aqui Já era Eu sou um genio Eu sou um genio Eu sou um genio É tinta isso, né? Por favor Fala que é tinta Eu acho que essa porta abre Através de um mecanismo Não era mais fácil Por um interruptor ali Mano Imagina Quem era Tipo Os caras Que moravam aqui Os caras Que eram donos Desse lugar Toda vez que Eu ia ter que abrir Essa porta Eles tinham que embaralhar Eu ia ter que ter um Anfitrião lá em cima Pra ficar embaralhando Os bagulhos Depois Ah O chefe Vai passar Aí o coitado Do criado Que fica lá em cima Embaralhando lá Fica girando a manivela Aí Ele esquece E volta pra ir no banheiro Aí o trouxa Do criado Tem que ficar Girando a manivela Aí Meu jogo Travou Travou não Sebastián Castelhanos Você finalmente chegou Estive esperando por você Mas quem é você? Meus seguidores me chamam de Padre Theodor Espero que você me chame Assim também Amigo Outro maluco Com complexo de Deus Não é? Eu já matei Um de vocês hoje É claro que sim É assim que lida Com todos os desafios Na sua vida Por meio de força bruta E intimidação E veja pra onde Isso te levou Pra um inferno Que você mesmo criou Abaixe sua arma Use sua mente Em vez de punhos Dessa vez Temos o mesmo Objetivo Sebastián Podemos nos ajudar Junte-se a mim Você encontrará Sua filha novamente E eu Terei o poder Do núcleo Eu já sei Quem é que está com a Lily Sim E Myra não abrirá A mão dela Tão facilmente O que? Onde elas estão? Eu queria Poder te dizer Mas você não está pronto Você deve se misturar Com meu rebanho Antes de eu compartilhar Essa informação Eu mandei você me dizer Onde ela está Aceite meu convite Posso te levar Para longe Da sua escuridão Eu posso te levar Até Lily Desculpa Não sigo ninguém Que seja Você tem tanta dor Os acontecimentos do passado Assombram o tempo todo Te mostrei o caminho aqui Você deve entender Que estou aqui Para ajudar Volte por vontade própria Então Poderemos assumir Nossos papéis naturais Não como adversários Mas aliados Adeus por enquanto Sebastião Espera Olha quem finalmente acordou Já era a hora Uma ajudinha Seria útil aqui Você sabe usar uma arma Não sabe? Fique com esse lado Atire até eles morrerem Ou ficarmos sem munição Mano A mina tem uma Metralhadora Podemos conversar depois Concentre-se Fique com isso Oh meu Deus Por favor Espera Mano Estou errando tudo Eu estava acertando No primeiro episódio Estou acertando Sai Acabou meu engradado Mano Você tem uma metralhadora Por que você precisa Me ajuda Você não foi tão ruim Parece que já fez isso antes Vezes demais Difícil pra caramba Eu errei tudo Ainda por cima Acertei sua cabeça Beleza Mano Eu preciso Aqui Aqui Acho que eu vou ir De pistola Eu achei que ia enfrentar Um boss Ali Do padre Eu achei que ia enfrentar Um boss Cala a boca Me dá essa metralhadora Que eu sei atirar melhor Pegar uns engradados Sempre bom Ajudei você irmã Matei ela pra você Verifique os fundos É pra já Viu como eu sou rápido Morre Não Sai que eu tenho pinga Ah mais uma Você tá atirando Não morreu Morreu Eu acho que eu vi Essa parte No trailer Antes do jogo Lançar Tá ligado Eu vi eles Cercados Dentro de uma casa Ah mano Eu tinha engradado Velho Eu tinha engradado Fazemos uma bela dupla Não acha O que você acha De sair para jantar Nossa Tem bicho grande Deixa eu pegar Minha dose Aí otário Você nunca viu Explodiu Explodiu O louco O bicho voou O bicho bugou Acabou Tomara Irmã Vamos Temos que ir andando Nossa Eu tô com 22 mil Geleias É isso mesmo O contador não tá errado Aqui pera 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 Nossa tem muito suprimento Eles colocam LED No suprimento Pra mim Valeu Não sei se eu teria conseguido Fazer isso sozinha Sou Esmeralda Torres Eu sou Sebastião Eu sei Sabe? Parece que os derrotamos Por enquanto Temos que ir andando Antes que apareçam mais Como eu vim parar aqui? E quem é você? Sem tempo Pra interrogatório Meu refúgio não fica longe Podemos conversar No caminho Vamos Pegue o que precisar Tá bom Olha isso aqui Pra acabar Eu acho que não tem mais nada É isso aí Bom Tente ficar quieto Reserva natural de Union Me diz pelo menos Como sabe meu nome Kidman disse pra te vigiar Se você aparecesse Kidman? Ela disse que tentaria Conseguir sua ajuda Se desse merda com o plano E aqui está você Você então Espera aí Estou perdido Que plano? Tirar a Lily daqui E então Derrubar a Mobius Pra sempre Espera um pouco O que foi? Merda! Deixa eu adivinhar O caminho pro seu refúgio? Deve ter outro caminho Vamos Então vamos Você vai ficar olhando aí Filha da mãe Espera 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 Seu plano Kidman não me disse nada Sobre isso É bom Eu tenho certeza De que ela não pode dar detalhes Disso na frente de todos Eu esqueci Eu esqueci Como é que cancela O negócio Eu perdi um negócio Agora Negócio Sabe Então vai mano Vai Onde é que você quer ir Vai Foi parar lá do outro lado Que mulher forte Ela é osso duro De ruim É do exército Ela tá vendo Crachazinho Crachá Ô louco Não sou tão velho assim Tá tirando Então tá dizendo que Kidman tinha um plano Pra derrubar a Mobius Esse tempo todo Na verdade Era o plano da sua esposa Espera aí Mayra É por isso que ela tá aqui Ela faz parte da Mobius Isso é ridículo Tem que se abaixar Não dê mal jeito nas costas Não é hora pra isso Doris Sabe Você devia ter orgulho da sua esposa Ela é convincente Ela me recrutou pra esse plano Eu não entendo Por que ela se juntaria a eles Ela descobriu que eles estavam com a Lily E sabia que o único jeito de derrubá-los Era agir de dentro Aí ela se juntou a eles E esperou o momento certo Todos esses anos Era aí que ela estava Droga É muita coisa pra assimilar Tenho certeza que é Mas não vamos perder o foco Temos que passar por cima Pode me ajudar É Claro Pronta Aguenta aí Te ajudo Quero ver o C agora Sebastião Hum Agora eu quero ver Como é que você vai subir aí Quer uma cordinha senhor Você vai simplesmente me esquecer? O que? Achou que eu ia te deixar aí assim? Agora você faz parte do plano Ok Ok Tá certo Quem mais estava envolvido nessa pequena insurreição? Só nós quatro Eu, Kidman, Myra e Theodore Theodore? O padre Theodore? O padre Theodore? O padre Theodore? Eu e o chão de Theodore Wallace Você o conhece? Fomos apresentados Mas ele não quer salvar a Lily Ele a quer pra ele Também tentou me convencer a perseguir a Myra Foi ele que ferrou com tudo Como essa coisa toda devia funcionar Quando Myra e Theodore pegassem a Lily Eu e ele íamos tirá-la Enquanto a Myra ficaria pra dar um jeito na Mobius Kidman ficaria de fora Pra garantir que saíssemos vivos do Stam Merda Isso deveria ser fácil Nada é fácil Vai, Sebastião Você pode andar mais alto que isso Não Sai, jogo Maldito Não Por favor Fiquei apertando o Shift pra ele correr Merda Tá, que hora que a gente vai ter um break aqui pra finalizar o vídeo? Merda Temos problemas Olha Tô vendo Explodiu Deixa comigo, gata Deixa comigo, gata Então Como é que ele começava a conversa com a menina lá? Falando nisso Falando nisso Deixa que eu resolvi Ó, meu Deus Antenas Portas Portas É um maluco de... Ai, João do céu Que isso Boa, jogo Boa, muito boa É um discípulo do padre lá, né? O seu refúgio foi pro saco Eu não deixaria o meu refúgio tão exposto O meu é escondido Mas temos que passar por essas coisas pra chegar lá Tá vendo a faixa vermelha atrás daquele prédio? É A escotilha pro meu refúgio fica embaixo Vermelha, não tô vendo nada Eu vou na frente Se gostou Se inscreve aí no canal Adiciona os favoritos E conte para a galerinha aí Se quiser Compartilhar, tá ligado? Muito obrigado Eu tenho que finalizar o vídeo aqui Porque senão vai dar tela azul Eu tenho medo Tomara que não Acho que até agora não deu tela azul Não vai dar mais Mas eu vou terminar o vídeo por aqui Até o próximo Falou!